Música Para de me julgar, enquanto eu tiver Deus, eu não paro de sonhar Mas se quiser julgar, pode ficar à vontade Porque nós é a esperança, tá pronto pro combate Quando eu estava no zero, pouco comigo estava Hoje que eu estou subindo alto, chama de amigo Larga disso e deixa de bobagem E do meu lado não tem falsidade Larga disso e deixa de bobagem E do meu lado não tem falsidade Eu vim do Nadi, olha onde eu estou Agradeço sempre a Deus e minha família Que somos Eu vim do Nadi, olha onde eu estou Agradeço sempre a Deus e minha família Que somos Eu vim do Nadi Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Para de me julgar, enquanto eu tiver Deus, eu não paro de sonhar Mas se quiser julgar, pode ficar à vontade Porque nós é esperança, tá pronto pro combate Quando eu estava no zero, pouco comigo estava Hoje que eu estou subindo alto, chama de amigo Larga disso e deixa de bobagem, e do meu lado não tem falsidade Larga disso e deixa de bobagem, e do meu lado não tem falsidade Eu vim do Nadi, olha onde eu estou, agradeço sempre a Deus e minha família Que somos Eu vim do Nadi, olha onde eu estou, agradeço sempre a Deus e minha família Que somos Eu vim do Nadi Eu vim do Nadi Eu vim do Nadi Eu vim do Nadi Eu vim do Nadi